Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. Hoje é dia internacional de combate à violência infantil e as denúncias são a principal arma de combate a esse tipo de crime. Márcia Fernandes tem as informações. Hoje é o dia internacional de combate à violência infantil e esse tema é um tema que preocupa, inclusive por causa dos números. No ano passado, o Disque 100 recebeu 2 milhões e 700 mil ligações e 55% das denúncias eram referentes à violência contra criança e adolescentes. Bem, agora em tempos de pandemia e distanciamento social, esse grupo acaba que fica mais vulnerável. Então é importante falar sobre a importância da denúncia. Para isso, vale ligar no Disque 100 ou no Ligue 180. O Ligue 180 é específico para a violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres e também fazer a denúncia nas polícias civis e nos conselhos tutelares. Além disso, vale lembrar também que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha para falar sobre a importância desse assunto. Márcia Fernandes, de Brasília, para o governo agora. Os hospitais do país vão receber novos leitos de UTI para o tratamento do coronavírus. Mais de 230 mil pessoas estão curadas da doença no Brasil. Maurício de Almeida tem os detalhes. Até o momento, 238.617 pessoas ficaram curadas da Covid-19 aqui no Brasil. O número de infectados é de pouco mais de 584 mil. Infelizmente, 32.548 pessoas morreram por causa do coronavírus. E para reforçar o combate à pandemia, o Ministério da Saúde habilitou mais de 208 novos leitos de UTIs para adultos e crianças em cinco estados. Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Piauí e Rio Grande do Norte. O governo federal vai repassar quase 30 milhões de reais para garantir o funcionamento desses leitos, pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida, para o governo agora. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes entregou os 7,7 quilômetros que faltavam na pavimentação da BR-426 entre os municípios de Santana dos Garrotes e Nova Olinda, na Paraíba. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a obra foi iniciada no ano passado e vai melhorar a segurança, a mobilidade e o conforto de 50 mil habitantes do sertão paraibano, além de modernizar o escoamento de produtos agropecuários do Vale do Piancó. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri